Gente, tem uma mega novidade! Eu e as minhas amigas e youtubers, Mariane Almeida e a Esmigabão, vamos estar no Madureira Shopping pra realizar um encontrinho no dia 20 de outubro, às 2 horas da tarde. Ah, gente, ainda vai ter oficina de slime. Eu espero todos vocês lá pra gente tirar várias fotos, nos abraçarmos. Eu tô muito ansiosa. Ah, e o melhor de tudo é que o evento é gratuito. Espero todos vocês lá. Beijão! E aí, meninas e meninos? Hoje eu vim montar com vocês a maior paleta de slime que eu já vi no YouTube. Então, bora nessa? Bom, gente, aqui do meu lado esquerdo eu tenho slimes que eu já fiz. E do meu lado direito eu tenho produtos pra eu montar outras slimes. Porque, gente, eu estou aqui com a maior paleta de slime que eu já vi. Não sei se tem outra paleta maior que essa. Se vocês já viram uma paleta maior que essa aqui no YouTube, deixem aqui nos comentários pra eu ficar mais informada, sabe? E vamos começar porque eu estou muito ansiosa, gente. Como eu já disse, eu tenho slimes já feitas e produtos para montar outras slimes. Porque aqui embaixo eu tenho uma base slime gigante. Então, vamos começar. Ah, e eu já ia esquecendo. Aqui na sua paleta eu tenho 34 espaços pra eu guardar slime. Ela tá um pouquinho sujinha, mas relevem, né, gente? Relevem. Eu acho... Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Eu vou pegar uma slime aqui que eu sei que com certeza vai ter na minha paleta. Ó, que é essa slime aqui debaixo. É vídeo assim, né, gente? Já começamos assim. Essa slime eu fiz em um vídeo aqui no canal com a minha amiga Maria Nelmeida que vai estar aqui nos cards, gente. Ou não, né? Ela é uma clear slime, mais ou menos. Ela é totalmente clear. Ó, e ela tem bolinha de isopor. Eu acho ela maravilhosa. E aqui embaixo ela tá cheia de glitter. Como os espaços não são muito grandes, são grandes, mas não tão grandes. Ai, que lindo! Essa slime aqui, gente, ela é muito boa. Ó, vocês podem ver que ela não é totalmente clear. E se vocês assistirem o vídeo, vocês vão saber o porquê dela não ser totalmente clear. Eu vou botar um pedaço. Eu pretendo fazer uma paleta mais ou menos arco-íris, então vai ser com uma ordem de cor. Então, não vou começar por essa. Eu vou começar pelo vermelho. Eu gosto dessa clear, mas acho que na paleta a mais bonita é essa laranja, gente. Ela é muito boa. Ela é foam. Gente, eu não imaginava que a slime tava nesse pote e ia caber toda aqui nesse espaço. Essa paleta, ela é muito profunda. A profundidade dela é boa. E ela também é muito grande. Então, e eu achando que isso ia caber um pedacinho, olha. Tá, enfim, agora... Então, eu vou pegar uma verde aqui que eu tenho, gente. Essa verde aqui é butter. Ela é muito butter. Eu amo muito ela. Eu tive que dividir em dois potinhos. O segundo potinho não tá aqui. Porque eu nem ia ter necessidade, nem eu ia botar os dois potinhos. Mas ela tá muito butter. Eu acho esse verde fofinho. E pra ser uma butter slime, ela não traz bolha nessas coisas. Mas ela tá muito boa. Ela tá até fazendo um pouquinho de clique. O butter slime não costuma fazer clique. Então, eu vou botar ela aqui. Eu não sei se vai caber toda. Só não coube um pedacinho. Essa slime aqui eu também fiz em um vídeo. Só que agora eu não me lembro se foi no meu vídeo ou no vídeo da Mari. Mas... Ela... Ela tá um pouquinho de clique. E eu não gosto muito de lá. Não entendi quem. Mas a cor tá maravilhosa. É um verde escuro bonito, na minha opinião. Que eu não sou muito fã de verde. Eu gosto de verde, mas não todos. Então, ó. Eu vou botar aqui. Ela tem um boalhinho de azopor e um pouco de estrelinha. Esse slime. Esse slime. Ah... Não. Eu vou colar um slime. Um pedaço que eu vou fazer um slime um pouco mais escuro. E essa outra slime aqui, gente. É maravilhosa. É uma foam slime. Ela tá dividida em dois pedaços. Eu precisava mostrar os dois. Enfim. Ela é muito bonita. Eu não sei se ela vê. Ela era um verde água muito lindo. Mas ela virou esse azul. Não é azul turquinho. Eu não sei o tom desse azul. Mas esse azul é maravilhoso. É cheio de mini bolinhas de azopor. Mica. Essa slime aqui, gente. Por mais que eu ame ela. Ela não enxica. Eu cortei muita bolinha de azopor. Quando eu fiz ela, ela até que esticava um pouco. Mas, depois de um tempo, ela parou de esticar. E, consequentemente, por ela não estar esticando. Eu deixo a teta abrir. Solta a bolinha de azopor. Eu não vou nem fazer. Porque senão... Eu não vou nem rasgar ela. Porque senão vai soltar a bolinha de azopor pra tudo quanto é lado. E isso não vai ser uma cena muito legal, não. Pra vocês, sim. Pra mim, não. Ó, gente. Vocês podem ver que ela tem muita bolinha de azopor. Muita micro bolinha. Ó. Assim, bem devagar, ela estica. Mas não estica muito. Mas eu fiz ela realmente na intenção de apertar. Porque ela é muito boa. Mas o cheirinho dela não é muito agradável. Ela já é um pouquinho antiga. Então eu decidi botar esse aí. Se eu botar a essência de bolinha branca. Não. Vou botar a essência de coco. Porque eu amo o cheirinho de coco. Ai, gente. Não sei como tem gente que não gosta de essência. Tá. Isso aqui é muito grande. Hum. Tô boa de rasgar. Chegamos agora na parte das slimes azuis. Eu tenho muita slime azul. Então vai ser um pouco difícil de escolher. Eu tenho esse slime gloss maravilhoso, gente. Aquelas que se gabam das próprias slimes. Mas não me gabam mesmo. As minhas slimes são os meus xodózinhos. Então não tem como não me gabar com a gente. Essa slime aqui é gloss. Meu estilo preferido de slime. Tem umas rosinhas de azopor aqui intrusas. Mas não eram pra estar aqui. Como vocês podem ver. O glitter tá cobrindo a slime. Por ela ter muito óleo mineral. Parece que ela é dígly. Olha a minha mão, gente. O click dela é maravilhoso. E eu amo a cor dessa slime. E eu acho que o glitter super calça a slime. Eu realmente não gosto muito de muito glitter na slime. Mas quando o glitter é só por aparência, eu gosto. Essa aqui tem tão pouquinho glitter que nem faz muita diferença. Essa slime dá um pouquinho de glitter. Por ter muito óleo mineral. Eu exagerei na quantidade de óleo. Mas é porque eu queria muito glossy. E eu amo slime nessa consistência. Porque ela não chega a ser digne. Mas ela também não é totalmente glossy. Essa roxinha aqui, gente. Ela é muito fofa. Ela é extremamente glossy. E eu amo demais essa slime. Ela é, tipo, muito boa. Eu já botei algumas slimes ali. Azuis na paleta. Então, eu já vou começar pondo as roxas. Eu amo essa slime porque ela é um roxo. Um pouco mais escuro. Eu não sei explicar. Parece lilás. Eu não sei explicar essa tonalidade. Como é Vicente, eu já tinha posto algumas slimes azuis. Olha, eu botei essas duas aqui. Essa aqui é butter. E essa aqui eu já tinha mostrado no começo do vídeo. E essa roxa é maravilhosa, gente. Eu preciso. Eu necessito mostrar ela. Porque ela tem a consistência super diferente das slimes que vocês já viram. Ela tem a consistência de uma massinha, sabe? Massinha Play Doh. Eu não sei explicar. Ela tá um pouquinho dura porque eu tive que pôr ativador. Mas tudo bem, gente. Ela é... Na verdade, ela tá bem dura. Mas eu gosto muito dela. Ela tem super consistência de massinha. Mas ela estica. Não muito porque ela tá um pouco dura. Mas ela é muito boa. E o cheirinho dela também não é muito agradável. Então eu vou botar a essência. Tivei umas probleminhas. Acabou caindo muito a essência. E a próxima cor é rosa, gente. A gente já tá rosa. Vão ter só três roxos. Eu decidi que aqui vai ter um roxo ainda mais escuro. Pra combinar. Porque esse aqui é um roxo um pouco mais claro. E esse azul é muito escuro. Não, não é claro. Como vocês vão entender? Ou não? Eu acho que eu vou comprar esse slime aqui. Maravilhosa. Que eu ganhei. Essa é a próxima slime, gente. Ela é um rosa. Um pouco avermelhado. E ela tem bijuterias. E minha mão está toda cagada. Todas as minhas slimes estão derretendo, gente. Obrigada, Rio de Janeiro, por ser tão quente. Gente, eu não quero nem ver as minhas slimes no verão. Porque se agora é na primavera, elas já estão nessa situação. E nós estamos no verão. Eu quero nem ver o verão. Gente, o verão aqui no Rio de Janeiro é... Sofrimento, né? Só quem vive aqui sabe. Falca que também o verão lá do Nordeste, do Norte também é pesadão. Eu não quero nem ver. Bom, gente. Eu peguei essa slime aqui rosinha, glossy, que eu tenho. Eu amo de paixão ela. Ela faz o clique super alto. Só que ela está grudenta. Ela está derretendo um pouco. Só porque eu falei que o clique era alto, não está sendo alto. Estou indignada. Enfim, ela é uma gloss slime, como eu já disse. E eu vou botar ela aqui. Ai, gente, eu tenho problemas. Agora, gente, eu vou mostrar a slime que a minha mãe fez. Acredite que se quiser, a minha mãe é slimeira. Minha mãe ama slime, principalmente lavadura. Olha, você me gruda tudo na mão da minha mãe. Ela fez esse slime foam com micro molinhas de isopor. Que nem aquela que eu mostrei pra vocês mais no comecinho do vídeo. Só que a slime da minha mãe está esticando um pouco. Porque não tem muita bolinha de isopor. Vocês podem ver, ó. Está bem dividido. A minha estava toda cheia de bolinha de isopor. Essa daqui está boa, eu confesso. A slime da minha mãe está melhor que a minha. Mas é porque a minha estava com muita. Gente, está muito boa. Se ela não fosse foam, ela seria glossy. Porque a base dela, sabe, é glossy. E ela está muito boa. Só que tem que mexer um pouco, né, pra bolinha se misturar com a slime. Então vocês viram que estava uma camada de bolinha de isopor e outra de slime. Eu estou mexendo e já está parando de grudar na minha mão. Ela está muito boa. Ela está esticando mais que a minha. Arrasou aí, minha mãe. A mãe de vocês também é slimeira, gente. Porque a minha mãe... Se eu for lá, amo. Eu vou falar muito forte. Mas a minha mãe gosta de mexer em slime. Ela está esticando mais que a minha, gente. Olha. Pontos para a produção. Só que tem que mexer um pouquinho mais. Como eu disse, estava... Tinham duas camadas. Uma só de bolinha de isopor e outra só com slime. Então, agora que eu estou mexendo, ela está muito boa. Olha. Ela está esticando um pouco. Mas para ela ter realmente muita bolinha de isopor, dificulta na hora de esticar. Porque para quem não sabe, a bolinha de isopor endurece muito a slime. Uma slime, gente, que eu esqueci de mostrar para vocês. É essa rosa aqui. Maravilhosa. A cor dela é muito linda. Mas eu nem sequer me lembro direito da textura. Ela está com bolinha de isopor e truza. Só que eu estou mexendo com slimes que tem bolinha de isopor. Enfim. Nossa. Ela está muito mole. Ai, mas ela está boa. Minha está boa. Sim. Eu usei tinta. Sabe aquelas tintas em spray, gente? Eu usei tintas em spray para fazer esse slime. A tinta era meio que dourada. Não sei explicar. Aí eu botei glitter. Só que eu botei muito glitter. Então, acaba formando uma camada de glitter. Então, eu vou mexer um pouquinho. Essa slime está muito boa, gente. Só que eu tive que mexer bastante. Porque tinham formado duas camadas. Que nem a slime da minha mãe. Só que essa que tinha formado uma camada de glitter. Ó, ela está esticando. Ela não está muito clear. Por causa do glitter. E da tinta, né? Porque nem corante foi. Foi tinta. Ó. Mas vocês podem ver que ela está esticando muito. E eu vou botar ela aqui na paleta. Eu tinha esquecido dela. E ela está um tiquinho de glitter. Não muito. E essa aqui, gente. É uma glitter slime. Ela é uma slime maravilhosa. Ela está encamada também. Não muito grossa. Mas tem glitter. Muito glitter, por sinal. Ai, que delícia. Eu tinha esquecido essa slime, gente. Ela é muito boa. Ela é uma foam slime. Acho que dá para ver, né? Dava sem pote. Então, eu botei nessa paleta aqui. Essa paleta aqui tem 21 compartimentos. Para botar slime. Sendo que a que eu estou gravando para vocês. Tem 34, eu acho. Até esqueci. Essa paleta é muito mais profunda. Olha a diferença, gente. Essa paleta é tradicional. E essa é a paleta que eu estou mostrando para vocês. Enfim, voltando para a slime. Essa slime aqui é muito boa. Eu vou pegar um pedação para mostrar para vocês. Porque pequenininha assim não dá para ver. É uma slime gigante. Muito grande mesmo. Eu queria que vocês pudessem estar tocando dessa slime. Vai ser maravilhosa. Uma das que eu mais gosto. É, isso é porque a slime é mole. Mas eu já sei ver se ela está conseguindo tocar. Ai, a slime é vida. Gente, eu sabia que a paleta era grande. Mas não... Mas não tanto. Então, eu não tinha uma noção. Então, conforme eu fui colocando as minhas slimes, eu vi que não ia dar. Eu vou fazer uma máscara aqui. Eu não sei o que eu vou fazer para botar mais slime para preencher essa paleta. Porque, gente... Como é que as minhas slimes acabaram? Então, eu vou ter que fazer as slimes. Antes da gente começar, gente. Eu tinha feito uma base slime. Para a gente não perder muito tempo. Eu já tinha preparado ela, né? Só que eu não tinha um pote para guardar slime. Então, eu peguei esse pote só um pouquinho de proporcional. Porque a slime é grande. Mas o pote é gigante. Tcharam! É uma base slime, gente. Eu fiz ela com ativador e cola somente. E botei um pouquinho de espuma de bebeia. Porque eu não estava ativando muito rápido. E eu vou usar tinta. Porque corante não colore muito bem. Então... Já volto, gente. Gente, foi muito sem querer. Eu fui tacar um pouquinho. Aí eu acabei exagerando. Ai, Fih. Então, mas vai ficar um pouco mais escuro, né? Gente, essa slime aqui era para ser a vermelha. Opa! Era para ser a vermelha. Mas o corante acabou antes dela se tornar vermelha. Enfim, então eu vou fazer ela semi-vermelha barra rosa. Para ela ficar um pouco mais diferente, mais divertida. Eu vou botar estrelinhas. Vou botar bastante. Eu acho muito lindo. Eu também vou botar glitter vermelho. Olha. Uma verdadeira festa junina, hein? Um pouquinho mais. Eu vou fazer uma bolinha e vou botar aqui, olha. Vocês podem ver. Olha a situação da mão da criatura. Ai, gente. Que delícia. Tá ótima a consistência, né? Tá muito boa, gente. Eu adorei essa bolinha de zupor. É muito boa. Bom, gente. Eu botei a bolinha de zupor, como vocês viram. E eu botei só um tiquinho de ativador. Agora eu vou botar um pouquinho de espuma de barbear. Agora eu peguei a base slime e vou colocar bolinhas de zupor coloridas. Eu vou botar essas cores aqui. Vou começar pelo laranja. Agora o verde. Agora do azul, que eu vou botar bastante. Vou botar ao redor. É porque a slime eu peguei pequenininha. Porque conforme eu for colocando a bolinha de zupor, ela vai aumentar muito. Porque tem várias bolinhas de zupor aqui. Rosa. Bom, gente. Agora eu já tô misturando. Eu tô achando muito linda. Muito fofis. A slime acabou. Ficou um pouquinho rosada. Creio eu que a bolinha de zupor tá perdendo um pouquinho da tinta. Mas eu achei super linda a cor, gente. Eu adorei. Essa slime aqui foi uma mistura. Eu misturei uma cloud slime com uma clear slime. Então vocês podem ver, ó. Que ela tá até um pouquinho transparente. Não muito. A consistência dela tá bem diferente. Mas eu gosto muito da consistência. Ela não faz muito clique por causa da cloud slime. Pra quem não sabe, cloud slime é feita com neve instantânea. Ou fralda. E, gente, eu nem mostrei pra vocês lá atrás. Ó, a produção tá filmando a parte da frente. Mas lá atrás eu coloquei a minha butter slime rosa. Ela é muito boa. É a melhor butter slime que eu já vi na minha vida. Aqui eu chamo ela de sorvete. E eu chamo essa amarela aqui de sorvete de banana. Ela é glossy. Ela é um amarelo bem fraquinho. Mas também é conhecida aqui em casa por mingau de aveia. Eu não mostrei tudo pra vocês, gente. Senão eu ia ficar bem cansativo. Mas as eslames que eu não mostrei é porque eu fiz agora. Ou melhor, só colori agora. E na quarta fileira, gente, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar. E, três, dois, um e... E, bom, gente, essa é a surpresa. Nessa última fileira eu botei as bases lives. E joguei glitter por cima. Eu acho que ficou muito lindo. Tá aqui. Eu arrumei as três primeiras fileiras, gente. Agora, a quarta foi a minha preferida. A fileira da divação. Mentira. A fileira de divas. E a quinta fileira é uma fileira mais simples. Eu peguei algumas eslames um pouquinho maiores que eu tinha. E então foi esse vídeo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em bastante gostei. Eu dei um bastante trabalho pra gravar esse vídeo. Se vocês gostam de vídeo de slime aqui no canal, também deixem bastante like. E sigam nos meus vídeos e seus amigos. E um prazo de dar de barco. E nos meus próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma